e o momento é sonoro, nós no final da década de 50, como uma alternativa ao rock and roll, o pop rock no início foi influenciado pela batida, arranjos e estilo do rock and roll. Existem diferentes definições do termo, variando de uma forma mais suave do rock para um subgênero da música pop, inclusive. Existe uma grande semelhança entre a música pop e o rock, tais como instrumentação e até mesmo conteúdo lírico. Os termos pop rock e power pop foram usados para descrever uma música mais comercialmente bem sucedida, que usa elementos da música rock ou a forma dela. Então a gente sempre traz uma informação musical aqui para você também entender o que nós estamos apresentando. Então vamos curtir mais música, nosso especial só começou, aumenta o volume porque agora vem outro grande sucesso. O Kleber acabou de interpretar ao vivo Legião Urbana e agora a gente curte pais e filhos. Ótima tarde para você, continuamos aqui esperando sua participação. Legenda Adriana Zanotto